Aumenta a participação popular nas mobilizações que tomam o Brasil. Em Porto Alegre, 20 mil pessoas foram às ruas na noite de ontem pedir mudanças no país. As feridas da democracia. Violência no final do protesto deixa prédios e bancos e comércio da capital parcialmente destruídos. Com previsão de inverno úmido, gaúchos devem redobrar os cuidados com a saúde. E um alerta, o Rio Grande do Sul na rota do tráfico internacional de seres humanos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As mobilizações populares voltaram a tomar corpo no Brasil e não foi diferente em Porto Alegre. Pelo menos 20 mil pessoas participaram dos protestos que aconteceram na noite de ontem na capital gaúcha. E como já se tornou regra em todo o país, no final, a violência de poucos acabou se sobrepondo às manifestações democráticas da grande maioria. Um conflito de guerra e paz. Debaixo de chuva, o protesto de ontem em Porto Alegre deu show de cidadania. Já em frente à prefeitura, o manifestante passou mal e a guarda municipal ajudou no socorro. No trajeto, a massa abriu o espaço para que uma ambulância pudesse passar. A todo momento, os gritos diziam sem violência. E a gente está aqui para mostrar que os estudantes são organizados, que não é só essa rebeldia que todo mundo mostra. A gente está aqui para mudar o nosso país. Vários dias, semanas, reivindicando os nossos direitos. O povo quer o direito. Não queremos bagunça, não queremos confusão, incomodação, nada. O povo quer direitos, o povo quer educação. Não queremos copa. O movimento se dividiu. Entre aqueles que seguiram pela Júlio de Castilhos, alguns jovens subiram no arco de entrada da estação Mercado do Transurbe. No caminho, o movimento tinha uma espécie de cordão, organizando o andamento. Esse clima tenso que surgiu na cidade hoje, a gente viu a necessidade de estar reforçando a segurança dos manifestos e reforçando a segurança dos próprios manifestantes. A marcha tomou o túnel da Conceição. Dois grandes grupos se juntaram na altura da URGS, na João Pessoa. Enquanto a manifestação se soma e continua pacífica, a manifestação aqui é de apoio. Nessa sacada, várias pessoas com faixas e lençóis brancos, apoiando o movimento. Só que o clima de festa deu lugar à tensão. Um dos destinos poderia ser o Palácio Piratini, o outro seria a sede do grupo RBS. A Brigada Militar já protegia esses pontos anunciados nas redes sociais. Na Ipiranga, o confronto. Em certo momento, os manifestantes empurraram um carrinho de supermercado em direção ao batalhão, que respondeu com tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Manifestantes passaram mal. Outros foram presos. Eles estavam bloqueando os dois lados. E daí, enfim, tinha um lado que desbloqueou para as pessoas passarem. E o outro lado começou a fazer anarquia e eles começaram o confronto com todo mundo. A polícia escurraçou, inclusive, o protesto pacífico. Nenhuma pessoa quebrou nada. Tem um monte de gente adulta aqui, pessoas idosas. E a polícia jogou o gás lacrimogêneo na parte pacífica do protesto. A Brigada Militar avançou e conseguiu que os manifestantes voltassem para João Pessoa. A manifestação se dispersou, mas deixou rastro de destruição até o centro da cidade. Os bombeiros apagaram o fogo nessa agência bancária que foi totalmente depredada. Os bancos estiveram entre os principais alvos. Mas também houve quebradeiras e saques no comércio. Acompanhando o movimento que voltou para o passo municipal, a Brigada bloqueou os principais acessos. Perto da meia-noite, a situação estava mais controlada. Anônimos ainda faziam força para minimizar os estragos. E no dia seguinte à grande manifestação, as marcas da violência estavam evidentes em prédios públicos e comerciais de Porto Alegre. Para os moradores da capital, o sentimento é de apoio à luta por direitos sociais, mas de repúdio à depredação. O dia amanheceu e é hora de avaliar os prejuízos. Junto com a chuva, os resquícios do fim do manifesto estão pelas ruas. Foram contabilizados 10 prédios públicos danificados, 25 lojas depredadas e 10 saques. Uma minoria depredou novamente a loja de motos da Avenida Zenha, esquina com Ipiranga. Nem os tapumes foram suficientes para evitar o ocorrido. Nesta agência do Barri Sul, 4 dos 7 caixas eletrônicos estão quebrados. Eu moro aqui do lado, estava tudo tranquilo, estava bonito até, sabe? E daqui a pouco, quando chega ali no centro comercial, começa, sabe? E aí a gente estava vindo tudo quebrando aqui. Eu liguei para a polícia e eles diziam, ah, a gente já está indo, mas não tinha policial aqui. É difícil uma pessoa que seja contra, mas isso aqui que a gente viu aqui ontem, as pessoas quebrando tudo aqui na rua, sabe? Acho que vão ter que focar mais. A Caixa Econômica Federal do Shopping João Pessoa também foi atingida. Direne tem uma loja de roupas no centro de Porto Alegre. Como se protegeu, não teve grandes danos. Mas o medo convive com ela, sempre na expectativa do dia seguinte ao protesto. A gente é que nem eles, né? Trabalha para se manter, então eles não precisam fazer isso. 20 pessoas foram presas e 14 acabaram feridas. Os prejuízos, por enquanto, são incalculáveis. Diferente do sentimento de quem assiste. Eu acho que não precisa disso, né? Tem outras formas. Uns querem fazer um trabalho bonito e outros vêm aqui e nos fazem o que aconteceu. É coisa de se chorar quase de tristeza o que aconteceu. O que nós não podemos admitir, naturalmente, é que o debate principal sobre os reais motivos, as reais motivações que estão levando a população para as ruas, que acabe secundado pela depredação, porque é isso que está acontecendo em Porto Alegre hoje. As pessoas não estão discutindo mais a manifestação pacífica. Todo mundo preocupado com as depredações, até porque tivemos depredação no centro ontem também. Então, isto, infelizmente, está tirando o foco da boa manifestação, da boa mobilização, do verdadeiro motivo ou dos motivos que estão mobilizando milhares de pessoas no país como um todo. No início da tarde, a alta cúpula de segurança do Rio Grande do Sul fez balanço sobre a atuação da polícia durante o protesto de ontem em Porto Alegre. Em seguida, foi a vez do governador fazer um pronunciamento. Tarso Genro anunciou a criação de uma ouvidoria para denúncias de possíveis abusos policiais. Ele também quer elaborar uma proposta de passe livre estudantil em nível nacional. Materiais de pichação e para a confecção do coquetel Molotov foram apreendidos antes do protesto de ontem na capital gaúcha. Conforme a polícia, um grupo menor infiltrado em meio aos 20 mil manifestantes tinha a intenção de provocar incêndios. Substância inflamável, farto material para a confecção dos coquetéis Molotov, um mapeamento dos órgãos de segurança pública de Porto Alegre, um mapeamento exato de delegacias, de batalhões da Brigada Militar na cidade de Porto Alegre, vasta literatura a respeito de movimentos anárquicos pelo mundo todo. Segundo a polícia, informações nas redes sociais ajudaram na definição da estratégia de segurança, garantindo a integridade física das pessoas. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 90 mil manifestantes foram às ruas em 36 municípios gaúchos. E a ação da Polícia Civil e Brigada Militar aqui em Porto Alegre teve como foco preservar prédios públicos ou privados onde estivessem pessoas. Efetivamente, tirando alguns feridos leves, foram aquelas consequências de caráter meramente patrimoniais, que também são lamentáveis, que a gente também faz o possível para proteger. Mas nessas circunstâncias nós temos que eleger prioridades. E nossas prioridades, nossa prioridade obviamente é a integridade pessoal. No balanço da cúpula de segurança, três prédios públicos, sete agências bancárias e 25 estabelecimentos comerciais sofreram depredação ou saque na manifestação de ontem à noite. O governador anunciou que vai criar uma estrutura de ouvidoria de controle social para avaliar as ações de segurança. A constituição de uma estrutura anexa à nossa ouvidoria da segurança pública para abrirmos um espaço novo de controle social, portanto, um controle público, controle da população sobre as nossas ações de segurança. Tarso Genro também informou que se reuniu com deputados estudiosos e lideranças de movimentos sociais e sindicais para auxiliarem na elaboração de uma proposta para o passe estudantil. Estou disposto a colaborar a partir do Rio Grande do Sul com a solução dessa crise e pedir que eles formatassem, por fora do Conselhão e também por dentro do Conselhão, com a ajuda técnica nossa, uma proposta que eu quero apresentar nacionalmente para a instituição do passe estudantil, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, se possível, inclusive, o passe livre estudantil. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota hoje declarando apoio às manifestações populares. O texto afirma que não é mais possível viver num país com tanta desigualdade. No entanto, a entidade criticou a violência, a destruição de patrimônio e a agressão a pessoas e instituições que, de acordo com a CNBB, devem ser repudiados com veemência e levam ao descrédito do movimento. Os protestos estão espalhados por todo o país, mas jornalistas e cientistas políticos ainda observam o rumo dos acontecimentos. Neste momento, há dúvidas sobre as raízes políticas e a unidade das correntes que participam das mobilizações. Uma pauta de reivindicações de diferentes movimentos sociais deram início à onda de protestos que tomam conta do país nas últimas semanas. Chama atenção o grande número de pessoas que participam a cada ato de manifestação que acontece nas capitais e cidades do interior do Brasil. Para o jornalista e professor de comunicação Juremir Machado, há muitas bandeiras sendo defendidas nas manifestações e forças antagônicas tentam se apropriar do movimento. Todas as insatisfações estão sendo contempladas, porque é um movimento que não é apartidário, como se tem dito às vezes, mas é contra os grandes partidos instalados no poder e com a participação de vários pequenos partidos, por exemplo, partidos de esquerda ou de extrema esquerda, o PSOL, o PSTU, mas que não podem embandeirar o movimento. Ainda que sejam articuladores, ainda que sejam participantes muito ativos, catalisadores, eles não podem publicamente embandeirar o movimento, mas tem uma guerra ideológica ali dentro. Por um lado, a extrema esquerda querendo que o governo Dilma faça mais, tenha uma atuação mais robusta em termos de benefícios sociais, mas do outro lado tem a direita tentando se apropriar do movimento com suas bandeiras. Onde aparece a bandeira resumida na expressão estamos contra tudo isso que está aí, está a direita. O estopim para os protestos começaram em Porto Alegre, contra o aumento das passagens no transporte público, mas ficaram maiores à medida que foram incorporadas outras reivindicações, como mais investimentos em saúde e educação pública, e críticas às elevadas despesas do governo para organizar eventos como a Copa do Mundo de 2014. Para a cientista política Célio Pinto, as manifestações sociais que acontecem hoje no país são diferentes das que aconteceram no passado e o movimento erra ao não politizar as discussões. Nós temos de politizar essa manifestação. A manifestação pública tem de ser politizada, esse apoliticismo, isso é muito perigoso. Quanto mais pessoas se manifestarem, quanto mais pessoas participarem politicamente, melhor. Quando as pessoas participam politicamente contra as instituições democráticas, isso é muito perigoso, porque isso pode dar no fascismo, e isso fizeram essas marchas, se tu começasse falando, das senhoras católicas em 63 contra o regime constitucional de João Goulart. Ou seja, nós temos duas coisas diferentes. Uma é lutar por direitos, uma é, se andar na rua é participação política, ótimo. Se andar na rua é ir contra governos estabelecidos, essa ideia de ser contra partidos políticos me causa simplesmente pânico, porque isso é fascismo. Veja depois do intervalo. Um alerta sobre a participação do Rio Grande do Sul na rota do tráfico internacional de pessoas. Professores e funcionários de escolas voltaram a promover esta manhã manifestações junto à sede do governo estadual. Nem a chuva inibiu a participação de professores e mais uma manifestação pelas ruas centrais da capital nesta sexta-feira. O ato reuniu educadores da rede estadual para protestar contra o corte de ponto dos dias da greve nacional realizada em abril. De forma pacífica, eles seguiram em direção ao Palácio Piratini, que teve a segurança reforçada na entrada principal. Com grito de ordem da Coppel Abro Mão, Eu Quero Mesmo é Dinheiro para a Saúde e Educação, os professores se uniram na luta pela mesma pauta de reivindicações de estudantes e trabalhadores. Hoje nós estamos num dia de protesto, de apoio à luta da juventude contra a criminalização dos movimentos sociais e viemos aqui protestar uma política que o governo vem adotando de autoritarismo e de prática antissindical, cortando o ponto dos trabalhadores que fizeram uma greve legítima, reivindicando a implementação da lei do piso, que é uma lei que o governo prometeu e inclusive assinou essa lei. Uma nova concentração da categoria está marcada para os dias 28, 29 e 30 de junho em Bento Gonçalves, quando acontece o oitavo congresso estadual do Cepers. Em nota divulgada à tarde, a Secretaria de Educação do Estado afirma que a alteração do calendário letivo para a recuperação dos dias parados é de responsabilidade da direção de cada escola. Lembra ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina 200 dias letivos e 800 horas-aula até o final do ano. Servidores da Procuradoria-Geral do Estado decidiram hoje suspender a greve que já durava 19 dias e voltar ao trabalho na semana que vem. Em assembleia nesta tarde, eles também decidiram reabrir a rodada de negociação salarial com o governo na próxima segunda-feira. Dependendo da proposta que será apresentada pelo Executivo, a categoria deve realizar nova assembleia na quarta-feira. A cada cinco dias, uma pessoa é vítima de tráfico no Brasil. É o país onde mais acontece este tipo de crime na América Latina. E o Rio Grande do Sul está na rota dos traficantes. Um milhão de pessoas são traficadas por ano no Brasil, segundo a ONU. E a maioria é mulheres de baixa escolaridade na faixa etária de 10 a 29 anos de idade. Iludidas com a promessa de ganhos maiores no exterior, elas são convidadas a trabalhar na área de serviços. Mas, quando chegam ao destino, têm o passaporte apreendido e vivem em regime de escravidão em casas e bordéis como prostitutas. O Brasil, recentemente, deixou de ser um país exportador, vamos dizer assim, de mulheres, para também ser um país receptor, internacionalmente falando. No Brasil, hoje, nós temos também um novo modelo, na verdade, mais forte, que é o tráfico interno de mulheres, em virtude das grandes obras que acontecem no Brasil, do crescimento econômico que o país vive. Da visibilidade a esse assunto que atinge também o Rio Grande do Sul e é um tema ainda invisível para a nossa sociedade. A cada cinco dias, uma vítima é alvo deste tipo de crime no Brasil, seja para tráfico interno ou externo. E o Rio Grande do Sul é rota das mulheres enviadas para exploração sexual. Para combater a situação, foi criado, neste ano, um núcleo de enfrentamento em Porto Alegre. Ele faz a coordenação dessas políticas, de projetos, de dados, de estabelecimento de redes, de atendimento às vítimas, entre todas as secretarias do Estado e sociedade civil. Para proteger as mulheres, a secretária Ariane defende a legalização da profissão de prostituta, um assunto que ainda é tabu na sociedade. Proteger as mulheres brasileiras é, sem dúvida, debater também a regulamentação da prostituição no sentido de ter leis que protejam essas trabalhadoras. Porque no Brasil nós temos uma profissão que existe e que as pessoas preferem não entender, não ver. E são muitas mulheres que são prostitutas, são profissionais do sexo, sem nenhum tipo de proteção trabalhista. A lei do ato médico, aprovada esta semana pelo Senado, continua alimentando polêmicas. As demais categorias da área da saúde no Brasil afirmam que serão prejudicadas caso o texto seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Algumas categorias criticam a aprovação da lei, dizendo que ela restringe práticas como, por exemplo, a acupuntura, que não poderia mais ser feita por outros profissionais da área da saúde. Outra restrição seria quanto aos enfermeiros e psicólogos, que ficariam proibidos de realizar diagnósticos. Mais uma questão que também nos assusta, a forma como foi feita, inclusive. No momento em que os olhares se afastam dos trabalhos das câmaras do povo, no momento em que o povo está na rua, então deputados e senadores se voltam para aprovar um projeto de lei muito polêmico. O reconhecimento de uma profissão não pode interferir no exercício das demais profissões. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina, está havendo uma interpretação equivocada por parte de alguns profissionais e entidades representativas. Ele ressalta que das 14 profissões ligadas à área da saúde, a única que ainda não possuía regulamentação é a medicina. Fica um terreno meio frouxo para que isso seja regulamentado. Se tem algumas questões que ficam duvidosas, a fronteira que existe entre uma prática de uma profissão e outra, e eu acho que a aprovação desse texto de lei não vai clarear todas as questões, todas as dúvidas, todas as fronteiras que existem com o progresso da prática da saúde, bom, os médicos hoje, ao menos, eu acho que podem se considerar, após a sanção presidencial, porque isso ainda vai agora para a aprovação da Presidente da República, impede igualdade, que não há hoje, com as demais profissões da área da saúde, para poder negociar o que é uma coisa e o que é outra. Veja a seguir. Os cuidados para manter a saúde com a chegada do inverno. Com a chegada do inverno, começa também a estação das doenças respiratórias, um problema que atinge principalmente crianças e idosos. Por isso, todo cuidado é pouco. A estação mais fria do ano começou com o dia chuvoso em Porto Alegre. Desta vez, o inverno não terá a influência do El Ninho nem do Laninha. Este meteorologista destaca que o clima será bem parecido com o enfrentado pelos gaúchos no ano passado. O inverno nosso aqui, ele é, a característica principal dele realmente é a passagem frequente, de frentes frias, que se passa quatro, cinco, às vezes, por mês e traz a chuva. Na retaguarda desses sistemas avançam sempre as massas de ar frio, que provocam aqueles dias mais gelados, com temperaturas negativas, naquelas áreas tradicionais, campanha, Serra do Sudeste, Serra do Nordeste, Planalto. Então, isso deve acontecer com maior frequência. Com a queda nas temperaturas e umidade, aumentam os casos de doenças respiratórias. Além de fazer a vacina contra a gripe A, este pneumologista aponta que reforçar o vestuário ajuda, e muito, a evitar gripes e resfriados. Não podemos ficar com calçados com solado que não seja de borracha, porque o solado de borracha, ele isola a umidade e o frio que vem do solo. Temos que cobrir as extremidades, mãos, pés, cabeça e a garganta. Se baixar dos 10 graus, a mulher vai usar a meia calça e o gaúcho vai usar o cuecão. E, principalmente, os adolescentes, não sair de casa com o cabelo molhado. Acordar e ter o chinelinho de borracha do lado da cama, botar o pé no chinelo, para não sair do calor da cama e perder calor se resfriar. O resfriamento do corpo é o grande inimigo. Para quem não gosta de frio, uma boa notícia. Até o fim do inverno estão previstos períodos de calor. Curtos, é claro. São momentos em que a temperatura fica acima da média, durante vários dias. Então, poderemos ter também algum caso de veranico até o final do inverno. Não é por si só, a partir de agora, que vai ficar totalmente frio, totalmente gelado aqui no estado. Deveremos ter alguns períodos com temperaturas bem mais amenas também. Mesmo com o predomínio do sol, o primeiro fim de semana de inverno deve ser gelado no Rio Grande do Sul. No começo do sábado, algumas regiões ainda podem ter chuva fraca, mas a presença do ar seco e frio garante tempo firme em todo o estado. E as temperaturas seguem baixas, com chance de geada no amanhecer. Em Porto Alegre, na região metropolitana, ainda chove fraco pela manhã. Mínima de 9 graus. No litoral sul, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 15 em Rio Grande. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, o sol aparece, mas o dia começa com geada. Mínima de apenas 4 graus. Na região central e na fronteira oeste, dia de sol. Faz 15 graus em Santa Maria e 16 em Uruguaiana. No domingo, o dia também deve ser de sol e frio no Rio Grande do Sul. E há previsão de geada para a serra e a campanha gaúcha. O Jornal da TV termina aqui.